Se tem uma coisa que o frio é capaz de fazer é de aquecer o coração das pessoas, despertar nelas uma vontade ainda maior de ajudar. Em Aparecida, esse pessoal foi para a porta de uma UPA oferecer amor em forma de caldo e de sopa de macarrão. Gostosa, gostosa e que vem de Deus, né? Uma sopinha dessa aí vai bem no frio. Vai, vai bem. E é bom que é saboroso também. É bom demais. Toda semana esse pessoal aqui se junta para poder fazer a sopa e aí distribuir, não é isso, Vanessa? É muita gente reunida para poder conseguir fazer essa doação. Isso. Nós recebemos as doações de algumas pessoas, aí em casa a gente faz a sopa e aí à noite a gente vem para distribuir. O que você acha que isso é importante, Mazin? Como é que vocês se sentem ao doar isso para as pessoas? É muito importante porque em meio a tanta dificuldade que as pessoas passam, né, geralmente, a gente está aqui para amenizar esses problemas sociais, né? Mesmo quando não está frio, eles se juntam para fazer a sopa. É muito gratificante poder estar ajudando o pessoal que está necessitado, porque às vezes as pessoas saem até sem dinheiro, né? E é uma grande ajuda já. Em Goiânia, mais voluntários compartilhando um pouquinho de conforto. Na Praça Joaquim Lúcio, em Campinas, esse grupo ofereceu caldo e agasalho. O que nós fazemos é se colocar na condição das pessoas, né? E nós já percorremos boa parte da cidade, vimos muitas pessoas necessitadas, né, precisando de cobertores, alimentos. E essa é a nossa missão, né, de levar o bem a todos que necessitam. E até quem não é voluntário pode ajudar. Aqui, por exemplo, o pessoal colocou um varal com várias peças de roupa e uma mensagem muito clara. Tá com frio? Pegue uma. Se você não tá com frio e quer ajudar, traga uma peça e deixe aqui, porque assim outra pessoa que precisa vai ser atendida. Por aqui tá dando certo. Aqui tem um cobertor embaixo, tem um em cima. Tem um em cima, caro de Deus. Sem estar todos nós de boias. Ainda tem outro aqui fechado, ó, não é? É, ué. Segui pra outra pessoa chegar aqui e pisar, nós vamos tomar peso, né? Sinal de que o frio veio e fez muita gente se lembrar de quem costuma ser esquecido.